Igreja católica, outro exemplo que eu costumo dar bastante, se você entrar numa igreja católica e você, tipo, tratar com desdém um santo, alguma coisa, aquela senhorinha beata que tá ali, ela vai se sentir ofendida, porque é o que ela acredita. Então você não tá respeitando por conta do santo, ou por conta do papa, você tá respeitando pela fé da pessoa. Então eu fui com essa mentalidade, falei, essa é a fé deles, e é a fé, é a fé de verdade, porque a religião lá, de uma certa maneira, foi substituída pela ideologia de Ushi, que é uma ideologia criada por Kinsun, pra, de uma certa maneira, tomar o lugar do vácuo que fica nas pessoas, no que diz respeito a uma fé. Peraí, peraí, não tem uma religião lá? Não tem igreja? Então, até tem igreja, mas as igrejas que tem lá, em Pyongyang, tem cinco igrejas cristãs. Ah, é? As cinco igrejas cristãs que tem lá são falsas. Como assim, falsas? É, é meio doido falar isso, né? Mas assim, é, elas foram criadas por um objetivo de propaganda. Pra, pra dizer que tem o respeito? Isso, sou eu que tô falando isso, não. Quem tá falando, não vou lembrar o nome do coreano, tá, mas tem um cara que ele, que ele, que ele era secretário de assuntos internacionais, do partido da Coreia, altíssimo escalão, altíssimo escalão, desertou, ok? Desertou, e aí ele foi contar e revelar um monte de coisas. Outro cara também, que eu não vou lembrar o nome, que sou pésper ainda mais, pro nome coreano, ele era embaixador da Coreia do Norte em Londres, também desertou. E várias outras pessoas importantes, que faziam parte da elite norte-coreana, fora outras pessoas comuns, fora missionários que foram pra lá, tem N missionários que foram pra lá, e que eles falam, aquelas igrejas são falsas. Ela serve de propaganda, que é pra mostrar e vender uma imagem de liberdade religiosa. Tem cinco igrejas cristãs em Pyongyang, certo? Por que que eu não posso entrar com uma bíblia no país? É. Por que que eu não posso levar um crucifixo? Você chegou aí? Não, não foi. Não tava no meu roteiro lá, não foi. Mas não existe uma igreja deles, alguma febre? Então, a bíblia que eles usam, a bíblia é uma bíblia traduzida pro coreano, feita por norte-coreanos. Então, ela já é, digamos assim, de uma certa maneira... Preparada, né? Editada, tá? As pessoas que vão lá, as pessoas que vão participar desse culto, se você ver as fotos das pessoas lá, nenhuma delas tá com aquele brochezinho. Aquele brochezinho, lembra que eu te falei, que são as pessoas mais devotas. Isso indica que essa pessoa já é de uma classe lá embaixo. Entendi. Ou é um hostil, é um vacilante, mas é uma pessoa de uma classe lá embaixo. Elas vão lá, basicamente, por quê? Porque elas querem prestar esse serviço pro Estado, digamos assim, servindo mesmo que de figurante. Então, lá tem igrejas, eu lembro de um missionário que foi pra lá, ele falou que uma das igrejas lá, assim, ele falou, eu queria conversar com o padre. Enrolar, 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 não tem padre. Ou seja, ele falou, pode até ter, pode até ter. Ele falou, mas eu fiquei uma semana aqui querendo falar com o padre, eu não consegui falar com o padre. Entendi. Então, assim, a coisa é meio de fachada. Tudo que acontece lá é de fachada? Não. Muitas coisas, as pessoas realmente acreditam. Mas essa parte das igrejas, quem tá falando isso, são ex-norte-coreanos de alto escalão do governo que falaram isso. Então, assim, a grande maioria, segundo a guia agora falou pra mim, mais de 80% da população, ela é ateu, ateu. E eles acreditam na ideologia jushi, que é jushi, que J-U-C-H-I. Tem gente que fala jushi, aí vai da pronúncia. Qual que é a pronúncia certa? Jushi, 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 sei lá. Você que é um conhecedor profundo da Coreia do Norte, por favor. Ajuda a nós, né? Acho que é jushi. E é uma filosofia que foi criada por Kim Jong-un pra suprir essa lacuna da falta de religião. Mas são regras? São dogmas? Como que são? Você chegou a... Então, a ideologia jushi, ela parte da ideia de autossuficiência. É uma coisa meio que autoajuda, tá? Tipo, o homem é dono do seu destino. O homem que cria o seu próprio destino. Não é, né? Você vê que coisa estranha, né? Porque, assim, o que rege a Coreia do Norte é a ideia de autossuficiência. Tipo, a gente não quer ser dependente do capitalismo dos Estados Unidos, mas eles foram dependentes da União Soviética até a União Soviética cair. E hoje eles são dependentes da China. Quase 90% do... São dependentes mesmo? Quase 90% do comércio deles é feito com a China. Eles são extremamente dependentes da China. Se a China cortar relações... Acabou. Acabou.